Oi gente, eu já vim aqui conhecer a Cachoeira Grande, aqui em Minas também, tá? No quadro IPR por Minas, já é o terceiro vídeo, se você não viu os outros, vá ver. Eu já tô fazendo a cabeça do vídeo aqui já na Cachoeira, né? Porque eu esqueci de fazer no caminho. Então, ó, já vou adiantando, é muito bonita. Olha só, gente, aonde eu estou gravando hoje, onde é meu fundo. Não sei se vocês vão estar me escutando, não sei se vocês vão estar me ouvindo. Mas, bora ver como é que é essa cachoeira. Vamos lá. Só lembrando aí, se inscreve no canal, curte o vídeo, me segue no Instagram pra vocês verem, ver minhas fotos. As fotos que eu tirei aqui, que eu postei lá. Vai lá dar uma olhada no Instagram, ok? Bora ver essa cachoeira. Ela tá ali na minha frente. Já tá ali na minha frente. Algum, eu já tô semeу. Já, 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 já. É só rolin, não a stopwatch. Eu já doo barão. Diga, diga, antep? Diga, antep? Diga, antep? Diga, antep? Diga, antep? Diga, antep? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 a libra três na pêchera foto que você tem que ir embora não 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 Amém Amém Então gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Isso aqui é a cachoeira aqui atrás de mim Tá? Então se você gostou do vídeo Dê um joinha, se inscreve no canal Compartilha o vídeo, compartilha o canal Obrigado por assistir o vídeo Beijo, tchau gente Tchau